Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar para vocês um pequeno review de 3 ukeleles feitos com mateiras diferentes. 3 ukeleles de madeira maciça, com tons diferentes de som, para que vocês consigam optar para o que vocês acharem mais bacana na hora que vocês forem encontrar os seus, ou até para comparar com o que vocês já tem. O primeiro ukelele que eu apresento para vocês é o Kala SMHT, um ukelele típico de mahogany, inteiro de mahogany. Ele tem um acabamento bem bacana, é um pouquinho mais pesado que os ukeleles laminados. Também vou apresentar para vocês o ukelele de coa da Coaloha, tamanho Super Concert. O ukelele da Kala é tamanho Tenor. O Super Concert tem o braço do ukelele Tenor e o corpo do ukelele Concert. Ele é um pouco mais pesado, digamos assim, a madeira maciça dele é um pouco mais grossa, pelas características da coa, mesmo, da madeira coa para ukeleles. E, em terceiro, nosso ukelele nacional, ukelele da Vivace, feito inteiro em abeto italiano. O tradicional Spruce, que é como ele é denominado nos sites americanos que vendem ukeleles. Então, o tamanho dele é a Soprano e a gente vai estar demonstrando um pouquinho do som dele para comparar com os ukeleles americanos. tanto o ukelele do Havaí, de coa, quanto o ukelele Kala, que, na verdade, é vendido nos Estados Unidos, mas é fabricado na China. Vou tentar fazer algumas musiquinhas do Beirute, para que vocês sentem um pouquinho da diferença, tá ok? Primeiro, ukelele Kala SMHT Tenor. 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 ukelele Kala SMHT Tenor. Ukelele, de Abertalhando a Vivace. ukelele Kala SMHT Tenor. Bom, um pouco mais para a questão do solo, digamos. Porque nele, cala o mogno. E por último, nele de cor. Para finalizar, mais uma musiquinha do Beirut, para que vocês comparem o som. Vamos lá. Para finalizar, mais uma musiquinha do Beirut. E por último, nessa sequência, que lele, rebete italiano, na vivace. Última musiquinha para que vocês consigam comparar um pouco o som dessas três madeiras de ukulele. Cala. 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 Bom, opinião, quem dá é vocês. Espero que tenham gostado. Até mais!